Paulo, como é que foi esse contato aí pra você vir pela primeira vez aqui pra Paraíba? Então, tinha outras propostas de alguns outros clubes nordestinos, aí o meu empresário entrou em contato com o Kleber, o Campinense estava à procura de um atacante, atacante de área e tal, aí falou o projeto do Campinense, que ia ser campeão paraibano, consequentemente pra série D, esse projeto agradou a gente, aí entramos num acordo e acabou que eu vim pra cá pro Campinense. O Campinense vem aí de uma conquista importante em 2013, que foi a Copa Nordeste, e isso pra você aumenta, de certa forma, a responsabilidade? Ah, com certeza, né, até porque é um ano que o Campinense quer chegar com série D, ano que vem, se eu não me engano, é o centenário do Campinense, não é? Então, é um desafio muito grande, mas tem um grupo bom, já vi os treinamentos hoje, o treinador conversou comigo, o grupo me acolheu muito bem, então a responsabilidade agora é só trabalhar, brigar pelo meu espaço no time e, posteriormente, marcar gols pra dar alegria à torcida do Campinense. Bom, Valdo, com relação às tuas características, a gente sabe que o técnico Paulo Chardon, ele gosta muito de centro-avante, aquele de área mesmo, e explorando também jogadas aéreas, é mais ou menos isso que ele vai buscar em você? É, então, mas eu, igual eu falei, eu posso fazer esse trabalho, mas também posso, se ele optar pra me jogar pelos lados, sair um pouquinho da área, também posso fazer tranquilamente. Você chegou de madrugada, não perdeu tempo, já treinou hoje, como é que foi esse contato com os companheiros? Então, a gente chega meio quieto, meio cabisbaixo, porque não sabe o que vai encontrar, mas me receberam super bem, já estou bem adaptado, todo mundo me acolheu, todo mundo conversou comigo, massagista, diretor, todo mundo, então já me sinto em casa. Você também teve uma experiência, tanto no futebol do exterior, como vários clubes importantes aqui no Brasil, isso, pra você, vai ajudar aí a manter o que você vinha agora no Campinense? Então, acho que agora, com 33 anos, mais experiente, já rodou bastante, tem coisas que um jogador menos experiente não vê no jogo que você acaba enxergando, então pode estar dando ajuda, mesmo que você esteja de fora, ou esteja dentro do campo, pode estar conversando com outro atleta, então isso vai ser importante, essa mescla. Então, vamos lá.